Vou homenagear esse casal aí, de Seu Manuel para a Dona Elenda. Essa canção tem a ver muito com vocês dois, como vocês conhecerem, tá certo? E é assim que começa, olha. Não amei ninguém, que beijinho doce, foi ela que trouxe de longe pra mim. Se me abraça afetado, suspiro dobrado, de amor sem fim. Coração que anda, quanta gente ama, se estou junto dela, o coração reclama. Que beijinho doce, foi ela que trouxe de longe pra mim. Foi mesmo, Manuel? Foi mesmo? Um abraço afetado, suspiro dobrado, de amor sem fim. Coração que manda, quanta gente ama, se estou junto dela, sentar um beijinho, o coração reclama. Que beijinho doce, foi ela que trouxe de longe pra mim. Coração que manda, quanta gente ama, se estou junto dela, o coração reclama. Que beijinho doce, foi ela que trouxe de longe pra mim. Que beijinho doce, foi ela que trouxe de longe pra mim. Que beijinho doce, foi ela que trouxe de longe pra mim.